Tivemos os sustos, só de você ver E não pode nos ver, por não saber ver Fomos bandidos do mundo uma vez Em ti habitamos, a nós devem te ver Seus medos são nosso, delicioso manjar Seus tolos desejos, sua debilidade Respondam ao chamado para avançar Susto, saiamos da escuridão Não tem saída, vai me obedecer Esse é o destino da humanidade Se os danços ocultos, é justo voltar Dancem, dancem, a escuridão